É muito malandra, é muito malandra. A pessoa usa, faz um vídeo, usa o título para que as pessoas saibam de quem ela está falando, mas ela não dá nomes, porque ela é muito, mas muito malandra. É complicado, né? É complicado. Essa cretina sem vergonha, falar um negócio desse e alegar ter prova, né? E alegar ter provas. Já que tem prova, por que você não disse o nome? Sou covarde. Fala o nome, porque você falar de uma pessoa e não dar nome, já que você tem prova, você vai ter que provar. E para você provar, você vai ter que dar o nome da pessoa que falou isso, porque podem ser responsabilizadas você e ela, caso você não saiba. Sim, podem ser responsabilizadas. O ministério, se você for denunciada no ministério público, né? Você vai ter que pagar uma indenização que esse gigolô, desse vagabundo que você tem aí, que você chama de marido, porque isso para mim não é homem, não é homem. Se fosse homem, você não estaria fazendo essas coisas aí, né, sua vagabunda. É complicado. Você e esse outro marginal aí, que você chama de marido, é muito complicado, né? Eu queria ver você dar nome, dar os nomes às pessoas. Você estaria muito enrolado. Por isso você é covarde, né, sua pilantra. E tem gente que, muita gente vem aqui e fala, nossa, você grita, você xinga demais. E como que não xinga? A gente vendo um negócio desse. Me explica, pelo amor de Deus, como que não xinga? Você vendo um tipo de injustiça dessa e como que não xinga? Quer que eu seja respeitoso com esse tipo de mulher? Eu nunca vou ser respeitoso com esse tipo de mulher, né? E um outro vídeo aí também, eu estava vendo um vídeo de uma outra pessoa, que eu já até fiz vídeo dela aqui, né? Eu fiquei sabendo que, por orientação de uma pessoa da Europa, ela ia me dar strike. Eu falei, tenta dar strike, que eu consigo derrubar. Além de eu tirar o strike que você vai tentando me aplicar, ainda consigo derrubar o seu canal por strike falso. E essas pessoas não estão nem aí, só falam que você tem que dar strike. E você não sabe disso, né? Eu estava vendo um vídeo dessa aí também, ela falando que o vídeo não ia ter visualização. Não, realmente não. Por quê? O tipo de público que você quer atingir, seu mesmo tipo de público não tem nada para fazer na vida e só quer ver desgraça no YouTube, só quer ver merda da vida alheia, só quer falar merda, só quer saber de coisa ruim. e fica julgando e pré-julgando as pessoas, né? Infelizmente, é isso mesmo que você vai ver aí. O seu vídeo, por incrível que pareça, por você achar que não ia ter visualização, você conseguiu atingir mais de 30% do seu público, que é difícil, né? Fazer esse tipo de vídeo pelo número de inscritos que você tem. É complicado. Mas quando você faz um conteúdo legal, as pessoas ainda, mesmo assim, não gostam, porque está lá pela treta. As pessoas estão aí pela treta. Infelizmente, as pessoas estão doentes aqui no YouTube, né? Mas é isso aí. Faça mais teste como esse para você ver se o seu vídeo flopa ou não. Porque se você fizer um vídeo que flopar, isso prejudica demais o seu canal, prejudica muito. Agora, a outra sem vergonha lá, a pilantra, ela só fica falando e fazendo acusações falsas às pessoas. Eu espero, eu espero não. Eu sei que ela está errada nisso aí. E eu espero que ela esteja errada, porque é foda. É foda ter que ver esse tipo de coisa, esse tipo de acusação, né? Isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Uma boa semana a todos. Obrigado. 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 Obrigado.